Nessa reta final do Jornal Manaíra Band News, a gente está recebendo aqui o empresário Flávio Figueiredo. Está inaugurando um co-working aqui na capital. Flávio, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia, bom dia, uma amiga a todos que nos ouve nesta manhã. Para a gente explicar para o nosso ouvinte, da forma mais didática possível, o que é um co-working. Co-working é uma inovação que chegou agora, agora sim, entre aspas, no Brasil e está se espalhando por todos os estados. Para aqui e para paraíba, principalmente, ainda é bem recente. E nós estamos trazendo aqui para a gente a pessoa uma oportunidade única para, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem rasteiro. Um dentista, um dentista que acabou de se formar e ele quer construir carreira, mas ele não tem um recurso, acabou de se formar, gastou muito para se formar. E o co-working está trazendo, por exemplo, uma sala de dentista pronta, montada, cadeira, com tudo. Isso é novo. Ele vai chegar somente com o seu material, seus instrumentos, instrumentos pessoais e atender. Imagina você, o dentista se formou. É novo, porque eu conheço co-working aqui na Paraíba e eu vejo que co-working é só para escritório, para quem é advogado, quem é profissional liberal e tal. Mas, por exemplo, uma atividade como dentista, que é muito técnica e que requer um monte de equipamento. Você chegar num lugar e encontrar cadeira, os equipamentos todos prontos, você só levar seus instrumentos e fazer realmente uma grande novidade. Exatamente. E também temos para esse público que você falou, temos sala de reuniões, temos auditório para palestrantes, temos salas individuais, enfim. Mas temos o diferencial que é exatamente isso que estávamos falando, o dentista. Tem salas para dentista atenderem de forma assim, como eu estava falando, você se formou, trabalhou a vida inteira, se esforçou e chega no final do seu curso, você não tem como desembolsar 50 mil, 100 mil para montar uma sala só para você. Você chega e aluga a hora por 90 reais, por exemplo, que é a promoção que nós estamos. Imagina você alugar duas horas e poder atender, exercer a sua função por um preço bem acessível. E até uma questão de uso racional do tempo, porque muitos profissionais atendem no serviço público, eles atendem em outro local e aí eles querem, na verdade, usam o consultório durante um período apenas, não é o dia inteiro. Exatamente. E esse consultório pode ser compartilhado com três, quatro atendistas. Isso é fantástico. Eu tenho amigos meus que se formaram, mas não tem condições no momento de montar um consultório como esse. Ele está achando fantástico, porque ele vai poder exercer a profissão com custo lá embaixo e, como você falou, trabalha em outros lugares. Com relação ao custo, ao valor de uma consulta hoje, o que é uma consulta no dentista hoje? E você gasta... Acho que é um tanto dos 200 reais. 200 reais, ou seja, você atende três pacientes em duas horas, no básico. Você atende, paga o quê? Quando está na média 600 reais, paga 180 no... Então, quer dizer, realmente não fica pesado para o dentista. Detalhe, aí nós ainda temos um ambiente limpo, segurança, secretário, temos estacionamento, tudo. E é uma área extremamente central, não é? Vocês ficam aqui próximo ao Sistema Openiano. Exatamente, bem próximo aqui, aqui na rua Machado de Assis, ou Machado 137, em frente à autoescola, bem próximo aqui de vocês. E temos também, inclusive, bem lembrado, a minha auxiliar, minha esposa está aqui me lembrando, temos um local lá para podcast. Quantas pessoas que são da área da comunicação, às vezes, querem fazer o seu podcast pessoal, personalizado... Vocês têm um estúdio montado para fazer o podcast? Em vídeo, com câmera, com microfone? Em vídeo, com tudo. Três câmeras. Temos uma arezinha para gravar também, vídeos rápidos, coisa bem bacana, coisa tipo assim, é para as pessoas que realmente querem ter um podcast, querem, mas não tem como montar um estúdio, não tem como, mas querem ter uma horinha lá por semana. Temos também um preço bem acessível, não vou falar o preço para a pessoa ir lá e saber... Vocês estão inaugurando hoje? Hoje, hoje é, estamos inaugurando hoje. Hoje é a nossa inauguração oficial, a partir das 5 horas da tarde, estejam convidados para estar conosco lá, para conhecer esse espaço magnífico. Não, eu já disse que quando eu sair daqui eu quero conhecer, quando eu sair daqui eu quero conhecer, eu fiquei muito curioso com a história do espaço para podcast. Que, na verdade, é algo muito procurado hoje, não apenas por comunicadores. Muitos comunicadores têm o seu podcast, mas muita gente, médico, médico, tem influenciadores digitais, pessoas que atuam em determinados nichos, na saúde, meio ambiente, enfim, esporte. Muita gente busca essa oportunidade de chegar ao público de uma maneira profissional. E aí, às vezes esbarra na questão de vou contratar uma pessoa para filmar, outra para editar, os equipamentos, microfone, câmera, tudo isso é caro. Então, você já fornece tudo, toda a estrutura, só chegar e fazer. Só chegar e fazer. Produzir o conteúdo. Produzir, colocar ao vivo e sair com o abraço. E como é que você teve a ideia de montar esse conteúdo? Assim, nós já temos uma outra empresa, aqui uma outra oportunidade. Já fui convidado também para dar uma entrevista sobre essa outra empresa nossa. E aí, em contato com alguns amigos, falando... É, não, vamos de que outra empresa? É, de correspondente bancário. Tá. E, conversando com alguns amigos, exatamente esbarrou nisso aí que nós estávamos há pouco conversando. Poxa, queria muito ter condições de ter um consultório para atender, mas eu não tenho como manter agora. Queria muito ter um espaço para gravar um podcast. Poxa, quantas pessoas, por exemplo, lá também temos endereço fiscal. Quantas pessoas querem abrir uma empresa, mas esbarra naquela situação de ter que montar escritório, secretária, cadeira, ar-condicionado... Porque você não pode abrir uma empresa usando o endereço da sua casa. Não pode. Você precisa de um endereço comercial. Aliás, a casa até pode. Se você mora em apartamento, por exemplo, aí não pode. Em apartamento é que é o problema, é. Em apartamento não pode. Então, assim, aí conversando com alguns amigos, amigos falando e tal, eu digo, Eu vou montar um negócio para que atenda a todo mundo e que se torne também uma coisa assim bem... Que seja acessível em termos de preço. Não seja uma coisa também absolutamente cara, uma hora cara. Não. Uma coisa bem acessível para atender essas pessoas que se formaram, que tiveram esse tempo todinho. E hoje não estão condições de pessoas que querem empreender, mas não tem como montar um espaço, uma sala climatizada. A gente teve essa ideia de, conversando com alguns amigos, os amigos falam que queria muito. A gente foi e decidiu empreender por esse lado. Flávio, deixa a gente detalhar. Por exemplo, vamos imaginar que um advogado, ele quer o espaço de co-work. O que é que você oferece a ele? Tem secretária, telefone, internet, energia, tudo incluso. Sala climatizada. Sala climatizada. Café, água. Café, água, bolachinha, tudo. Limpeza todo dia, segurança, tudo. Ele chega lá... No caso do consultório odontológico, tem uma questão de limpeza especializada. Vocês oferecem isso? Também. Temos tudo, como a Vigilância Santara pede, tudo legalizado, tudo certinho, tudo conforme o figurino pede. Da mesma forma que dá para instalar um consultório, da mesma forma que tem um consultório odontológico no espaço, você que é médico recém-formado também pode abrir o seu consultório no co-work desse também dá? Pode, pode sim. Por exemplo, lá tem um espaço que estamos ainda trabalhando, pensando em montar consultório só para médicos atender. com uma maca, um mês de atendimento, uma macazinha para fazer aquele atendimento básico, né? Aquele primeiro atendimento. Está de lá e eles dirigirem para... Atendimento, exame... Exame, exatamente. Muito bem. É o Êxito Co-work, não é isso? Isso, Êxito Co-work. Muito bem. Dá o endereço direitinho, Avenida Machado... Rua Machado de Assis. Rua Machado de Assis, 137, em frente à autoescola Liderança. Não tem erro. E o endereço no Instagram? No Instagram, é Êxito Co-work. Êxito Co-work. É, Êxito, coloca aí, Êxito Co-work, já aparece lá. Sair daqui eu vou... De verdade, sair daqui eu vou conhecer. Fiquei muito interessado. Vamos lá, estamos lá aguardando essa visita. Daqui a pouco eu chego por lá. Mas conversamos aqui na Band News FM com o Flávio Figueiredo, empresário, empreendedor. Está inaugurando hoje o Êxito Co-work aqui no centro de João Pessoa. Essa novidade, com esses dois diferenciais. Espaço para quem é dentista poder fazer o seu atendimento com todos os equipamentos. E o espaço também para quem quiser iniciar um podcast também com todos os equipamentos lá disponíveis. Flávio, obrigado pela entrevista. Sucesso para você. Obrigado, obrigado pelo espaço. Tenho certeza que eu vou aguardar vocês lá para conhecer esse espaço.